Olá, olá, malta! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da EGitano. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago-vos esta guitarra com um design, no mínimo, peculiar. Esta Gretsch G5222. Quem é que aí desse lado se recorda do Malkan Young dos ACDC? Lembrou-se da guitarra dele? Pois é, qualquer semelhança com esta Gretsch de hoje não é pura coincidência. Esta Double Cut vem com um acabamento Aged Natural, o corpo em mogno, o topo Arshed Maple, o braço também ele em mogno. Vocês perguntam, a priori, o que é que posso esperar dessa guitarra? Podem esperar uma guitarra bem sólida e com um bom low end. O perfil do braço é em U fino, com um raio de 12 polegadas, a escala é em laurel, 24.6 polegadas e uma na tweed de 42.8 milímetros. 22 traços médio-jumbo e, por fim, uma pestana em osso sintético. É uma guitarra que assenta muito bem no colo, apesar de não parecer devido aqui ao seu formato menos pronunciado do Double Cut. Tem os pormenores a lembrar os Cadillac, que é cheia de personalidade. E aqui a cor natural do tampo, que dá uma nuance de cor quase sólida, que casa muito bem tanto com os cromados como com este preto do picoar. Temos ainda, este é de stock, tipo Gretchen Jet. É um instrumento que não é para todos os gostos. Digamos que é uma... é daquelas guitarras que ou se adora ou se detesta, fácilmente entender. Mas gostos à parte, é sem dúvida uma guitarra bem equilibrada e bastante afinada. Tem um output médio, portanto posso dizer que é muito porreira para estilos como rock, indie, rockabilly e por aí. Pequena pausa só para vos pedir um favorzinho, coloquem like na review se estiverem a gostar, obviamente. E se inscrevam no nosso canal, porque nós temos conteúdos todas as semanas. Espero que estejam a gostar, bora lá continuar. Temos dois unbuckers Blacktop Pro Tron, que são bem brilhantes, lá está aqui para compensar um pouco o low-end do mogno. Muito definidos e seguros. Portam-se bem nos overdrives, mesmo que agressivos. Não tão bem nas destruções mais pesadas, mas ainda assim eles aguentam. O som limpo tem aquele brilho que é de esperar de magretes, ótimo para acordes cheios ou líquidos mais jazzísticos. O corpo é chambrado, ou seja, tem cavidades debaixo do topo, o que equilibra também aqui a zona média. Os agudos são sibilantes, os médios são presentes e têm bons graves. Os agudos são sibilantes, os médios são sibilantes, os médios são sibilantes. Os agudos são sibilantes, os médios são sibilantes. Os agudos são sibilantes, os médios são sibilantes. Música A combinar com os unbuckers, temos também aqui o master volume, o master tone e ainda um volume independente para cada pick-up, o que nos permite aqui fazer um blend interessante dos dois pick-ups e ainda o habitual selector toggle de três posições. O volume master limpa muito bem os ganhos e aqui os volumes dos pick-ups, basicamente abrem um leque de sonoridades, é um setup bem interessante que nos permite aqui fugir um pouco àquilo que é convencional em outros modelos da marca. Para finalizar, temos ainda aqui esta Ponte Uncred to Nomatic, uma Tailpiece Gretsch V-Stop Tail, a dar aqui aquele toque de personalidade. Os afinadores são Gretsch Diecast, não são de topo, mas mesmo assim, como já vos disse anteriormente, achei esta guitarra bastante afinada. Se gostas de guitarras a fugir aqui aos designs mais clássicos e privilegias uma boa relação preço-qualidade, dá uma espreitadela nesta Gretsch, vou deixar o link na descrição. Malta, é sempre um gosto trazer-vos mais um modelo, digam-me aí nos comentários o que é que acharam desta Gretsch, já sabem que para a semana há mais, fiquem atentos. Tchau!